Olá pessoal, bem-vindos ao canal e hoje vamos falar do filme Vingadores Ultimato. O momento icônico do filme Vingadores Ultimato, quando o Homem de Ferro entrega sua fala final Eu sou o Homem de Ferro e estala os dedos, quase não aconteceu. Dizem que o ator Robert Downey Jr. não queria falar a linha final de Tony Stark. Recentemente, durante uma entrevista para o Real Bland Podcast, os irmãos russos falaram sobre a cena final de Tony no filme Vingadores Ultimato. Como podem lembrar, o herói está equipado com as joias do infinito, estala os dedos e prontamente transforma Thanos e seus agentes em poeira espacial. Bem típico de Tony Stark, ele mostra a Thanos que está com as joias do infinito e diz Eu sou o Iron Man. Claro, a fala é uma referência ao primeiro filme do Homem de Ferro. Tristemente, o estalo causa a morte de Tony e sua fala final mostra o seu heroísmo. E foi revelado por Joe e Anthony Russo que originalmente Tony não pronunciou essas palavras. Originalmente, o personagem não disse nada naquele momento. A cena gravada anteriormente, Tony Stark simplesmente estala os dedos e pronto. E com uma sugestão do editor do filme, Jeff Ford, quem deu a ideia da fala ao personagem. Entusiasmados com essa ideia, os irmãos Russo sabiam que teriam que regravar a cena com a fala Eu sou o Homem de Ferro incluída. Aparentemente, Robert Downey Jr. estava inquieto com a ideia. Levou algum tempo para convencer o ator a regravar a cena. Como Joe Russo disse na entrevista. Joel Russo ainda explica que o produtor Joe Silver, um grande amigo do ator, estava presente no jantar e com grande entusiasmo disse. Uma vez que o ator foi convencido, a equipe voltou para o estúdio para regravar a cena. A nova fala serviu como uma viagem no túnel do tempo, voltando ao início do ator como o Homem de Ferro. Como Anthony Russo explica Fato interessante, constrou-se o ator para perto de onde tudo começou. Robert Downey Jr. estava cauteloso de entrar novamente no personagem para a cena poderosa. Mas estamos muito gratos por ele ter decidido fazê-la. A fala final que ele filmou é facilmente um dos momentos mais emocionantes do filme. E como muitos fãs do universo Marvel podem atestar, Vingadores Ultimato não seria o mesmo sem Tony Stark. Tendo um final explosivo e uma fala que mostra a força do seu personagem. Bem pessoal, espero que tenham gostado. Fiquem ligados para o próximo vídeo. Deixem sua curtida e inscrevam-se no canal. Até a próxima!